Olá, tudo bem? Eu estava conversando com a Rafaela e eu vou mostrar para ela e para você o look fácil usando poucos produtos. A pele já foi preparada, eu usei a base líquida e um pó compacto. Eu pego um quarteto de sombras, que é o número 2, só que eu não vou usar nos olhos. Eu vou usar o salmão rosado, que é uma cor que eu adoro, como blush e você pode perfeitamente fazer isso. Ela dá risadinha e eu começo exatamente no meio da maçã, no mesmo lugar onde você aplica o blush. Essa sombra tem pigmentos especiais, ela é uma mistura de salmão, rosa e ela tem também um leve toque laranja. Depois, com o pincel de blush, eu espalho o produto. O que você acha, Rafaela? Gostou da cor? Gostei. Agora é a vez de uma cor que já está fazendo o maior sucesso em todas as bolsas das mulheres, que é o laranja número 1, que é o laranja bem intenso. Eu aplico com o pincel, começo no meio do lábio inferior. Eu acho que ficou lindo o laranja para a Rafa. Já que a boca está bem eletrizante, nos olhos, apenas uma máscara de cílios. Eu aplico nos cílios inferiores, penteando da raiz em direção às pontas e uma boa camada nos cílios superiores. Nesta maquiagem, eu deixei os lábios mais vibrantes, mas nada te impede de valorizar os dois ao mesmo tempo. Mas só tem uma coisinha que eu vou fazer para quebrar essa cor quente da maquiagem. um pouquinho de sombra mousse rosa aplicada no canto interno dos olhos, inferior. O famoso abre-olhar. Um leve ponto de luz. Suje o dedo com a mesma sombra mousse. Coloque aqui e coloque no meio da pálpebra móvel. Muito suave. Maquiagem é isso. É valorização de traços e, lógico, as misturas são lindas e inusitadas. Crie a sua maquiagem e me conta depois o que você achou.